Música Vamos ficar fazendo a automação da CABOLINAI Com certeza, né? Vem aqui para desenvolver, para entender talvez o negócio, né? Não sei se pensou algo no seu dia de trabalho, foi só um outro negócio, apenas aqui que vocês viram em São Paulo, mas as condições. A pergunta é, valeu? Com certeza. Ele é uma base muito boa, né? Eu estava cheio de dúvidas, de esclarecer as que eu tinha e criei outras. Então, não daria tempo de norte para poder pesquisar, e com certeza eu tinha muita paciência. Por favor, eu adoro enviando as pessoas que estão fazendo. Eu vou perguntar muito, porque eu vou aprender o máximo que eu puder. Eu vou te ensinar o máximo que eu puder. E quando você me fala assim, mano, o senhor não está me escrevendo mais. Eu vou falar assim, então vamos trabalhar juntos, cara, porque minha missão está confusa. Então vamos trabalhar juntos, tá? Vamos trabalhar juntos, vamos desenvolver alguma coisa. Então, muito obrigado. Os dias de sucesso nativo, pergadinhas. Você está em missão, espero que tenha concluído a sua missão.